GEMINAS TV ONLINE Oferecimento Aproveitem O objetivo do curso de ciências contábeis é formar o bacharel em ciências contábeis A contabilidade tem por objeto patrimônio e por objetivo fornecer informações estruturadas aos usuários para as tomadas de decisões Nós temos aqui uma matriz curricular flexível Nós temos conteúdos atualizados, docentes com experiência no mercado E nós temos laboratórios para as práticas das teorias que os alunos aprenderem em sala de aula Como a contabilidade tem como objeto patrimônio Aonde existir um patrimônio a ser administrado, nós aplicamos a contabilidade Além disso, o profissional bacharel em ciências contábeis poderá trabalhar como perito Como auditor, como consultor fiscal, como empresário contábil prestando serviço para pequenas e microempresas Também poderá ser contador das grandes empresas Poderá fazer um concurso, trabalhar como auditor da Receita Federal, Receita Estadual Trabalhar como parecerista Então a gente vê que realmente tem muita demanda por esse profissional no mercado de trabalho Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e dizer aos jovens que estão procurando Para fazer um curso na área das ciências sociais aplicadas Que o nosso curso de ciências contábeis tem todas as condições para capacitá-los para o mercado de trabalho Música Música